Uma quadrilha tem deixado lojas completamente sem estoques. Os bandidos entram armados, rendem os funcionários e levam tudo o que puder da loja. O dono de uma loja denunciou o roubo nas redes sociais. Está oferecendo uma recompensa para quem ajudar a encontrar os bandidos. O grupo age de forma organizada e habilidosa. Os três homens entram na loja já com as armas em punho e puxam a vendedora para os fundos da empresa, onde ela fica trancada. Em seguida, levam tudo o que podem. A ação dura alguns segundos, mas é suficiente para deixar um prejuízo de mais de 10 mil reais. Essas imagens que você acabou de assistir são de uma loja de roupas em Araucária. E quem está aqui comigo para explicar como foi essa ação é o empresário, dono dessa loja, que não quer nem se identificar, porque o medo está instalado lá na região. Como é que eles agiram por ali? Eles, inclusive, chegaram um dia antes para conhecer melhor a loja antes de praticar o assalto. Sim, um dia antes, alguns elementos já foram ao local, fazer um levantamento prévio, verificar provavelmente que tipo de produto nós trabalhávamos, verificar a localização das câmeras. E no dia seguinte, no período da manhã, em plena luz do dia, 11 e 20 da manhã, três elementos adentraram ao estabelecimento, dois deles armados, renderam a funcionária, prenderam ela no estoque e aproveitaram cerca de dois minutos para fazer a limpa, limparam a área de vendas da loja. O medo e a indignação levaram o empresário a pedir ajuda na internet. Na página da loja em redes sociais, ele ofereceu recompensa para quem tiver informações sobre os suspeitos. A postagem viralizou. A sensação de total impotência. Então, em razão disso, nós fizemos uma publicação para que as pessoas tentassem nos auxiliar a encontrar esses elementos, para que a justiça seja feita. Com a repercussão do post, donos de outras lojas entraram em contato. Eles perceberam que esse tipo de ação está cada vez mais comum. Nessa loja, os ladrões arrombam a porta durante a madrugada e levam tudo o que está nas prateleiras. Em outro estabelecimento, os assaltantes também ameaçam os funcionários com as armas, antes de começarem a retirar as peças em exposição. É muito revoltante, né? É muito revoltante. Enquanto empresário, enquanto pessoa, nós ficamos muito assustados. A nossa funcionária, principalmente, passou por um trauma muito grande. Então, assim, agora nós temos que deixar no local uma segurança. Então, quer dizer, além do prejuízo material, nós temos ainda aqui um acréscimo de despesas com segurança, justamente em razão desse trauma.